bora lá lembrando né pessoal, sempre quando vai mexer com o içamento, toda a tensão necessária quanto mais segurança, melhor, o profissionalismo aí precisa ficar evidente então toda a segurança aí pra não correr riscos nesse caso aqui a obra tem 12 por 20 pesa em torno de 5 toneladas esse trabalho aqui o caminhão ali tem capacidade pra 45 toneladas no pé então pra essa obra aqui tranquilamente vai sobrar potência e aí tá aí a estrutura já no lugar né, tudo 100% agora só melhorar a fixação e que a gente vai ver ali, dá um grauzinho e a tarde vamos fazer a cobertura. Bora!